Foi totalmente assim, pô, coisa terrível, uma desgraça e tal. Esse é um gancho que eu falei que eu queria te perguntar, isso eu estava curioso, que é a porra do tamarindo. Sei lá, porque assim, o que a mídia viu, eu não sei, tu não nos contou o que aconteceu, como aconteceu, mas eu acho que isso pode ser exatamente um exemplo do como as coisas funcionam e os impactos e a proporção que ela ganha. Isso faz muito tempo eu não lembro os detalhes. Vai ter uma coincidência, porra, super infeliz. Cortaram, pô, um tamarindo histórico e tal, na semana eu era no dia da árvore, pô. Sim. Uma infelicidade assim, sem tamanho. Sim. Primeiro, pô, não é o prefeito que pega a motosserra de manhã cedo para ir podar árvore. Sim. Aí, pô, a avalanche é, pô, prefeito insensível, prefeito isso, prefeito aquilo. Cara, porra, eu nem sabia o que estava acontecendo. Cara, poda de árvore acontece a todo momento e em todo lugar. Perfeito. E seria muito estranho o prefeito saber toda árvore que vai ser podada a todo momento, a todo instante. Porra, não faz sentido, né? Não faz sentido. Enfim, a gente tem que descentralizar, ter time bom, ter a pessoa certa no lugar certo e a coisa funcionar. Naquele caso, eu lembro que foi uma infelicidade assim, de uma tristeza, cara, porque eu lembro que a pessoa até que acabou, enfim, aí tinha a FAEMA, que é o órgão ambiental, aí tem, enfim, os responsáveis por essa área e tem um formulário. E tem um formulário. E aquela árvore tinha um formulário especial, justamente por ter cuidados especiais. cara, foi uma coisa assim, é que explicar é... Isso tudo eu fui saber depois, né? Claro, eu imagino assim... Quando a casa caiu e todo mundo estava me torpedeando de um negócio que eu nem imaginava que estava acontecendo. É isso que eu imagino, quando chegou para ti, chegou no Whats, não tinha, não tinha, pode ser que não tinha. é rádio, pau de rádio. Enfim, a empresa toda querendo uma entrevista de um negócio que eu nem sabia que estava acontecendo, mas porrada, 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 e sempre a culpa é do prefeito, mas que diabo está acontecendo? Cara, é que o papel tinha frente e verso. Você está brincando? Sim, e aquele papel, tipo, digamos, na frente, tinha até uma notação, aquela árvore tinha uma notação especial, que era uma poda específica, e que na poda daquela árvore, especificamente, tinha que chamar a caprena, que era a preservação da natureza, porque realmente tinha que ter... Só que o papel tinha frente e verso, e sei lá, se reaproveitaram, reutilizaram, e o cara pegou e leu a parte que não era para ter lida, que era o verso, sei lá, a frente, não sei qual era a parte certa, né? E aí, era uma árvore que era para tocar ficha, porque ela realmente estava, enfim, morta, sei lá, o nome técnico que se dá. Então, tinha que tocar ficha, e o cara tocou ficha, achando que estava fazendo um grande trabalho, cumprindo o papel que ele dera. Quando ele virou... Tadinho. Tadinho. Então, cara, foi totalmente assim, pô, uma coisa terrível, uma desgraça e tal. Cara, chamamos a caprena, fomos lá na árvore, enfim, aí tinha os biólogos, tinha os naturalistas, aí tinha toda uma série de tratamentos que dava para fazer, aí se replantou, né? Mas assim, as pessoas atiram pedra achando que tudo é de má fé. Porra, ninguém manda em sua consciência, ninguém. É, é que eu acredito... Vai lá e derruba a árvore. É, assim, às vezes... Vocês acham que eu acordo pensando, o que que eu vou fazer de errado hoje para o pessoal ficar puto comigo? Sim. Não, pô, o trabalho de domingo a domingo, eu passei tudo aquilo que eu passei para ganhar as eleições que eu contei para vocês, para chegar lá, acorda, pô, o que que eu vou fazer hoje para ser errado? É, eu te entendo, tipo assim, eu, pô, beleza, eu tenho negócio, eu entendo as decisões, eu entendo que eu tomo decisões erradas, eu entendo que as pessoas tomam decisão, por exemplo, da forma que você está colocando, tu com certeza teria dito, olha, desculpa, passou, não é algo que eu vejo, assumo a responsabilidade, mas aconteceu, eu consigo entender que, beleza, está feito, faz parte, faz parte do jogo, é impossível tu acertar o tempo inteiro, só que daí, as pessoas são vítimas, exatamente, daí do ponto de oposição, do ponto de mídia, do ponto de, o que que eu posso aproveitar, e esse para mim é um dos grandes problemas hoje, sei lá, no Brasil, que é isso. Fala Sapiens, gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante, a esse conteúdo chegar a mais pessoas, é isso, valeu! Tchau! 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 Obrigado.